Yuri Siqueira, boa tarde Thiago, boa tarde Yuri, tudo bem meu amigo? A decisão do TST de 2020 sobre periculosidade para operador de empilhadeira que troca cilindro de gás mudou o entendimento sobre a caracterização da periculosidade? Não meu amigo, não tá na NR16 trocar cilindro, cara. Jurisprudência, não entra no meu laudo, eu não concluo com base em jurisprudência, cara. Que decisão é essa que não alterou a NR16, cara? A gente não tem alteração na NR16 contra a troca de cilindro. Trocar cilindro não é periculoso. Se fosse assim, toda vez que eu trocasse cilindro, se trocasse o botijão de gás na minha casa aqui também seria, cara. Entendeu? O que tem que tomar cuidado? O enchimento do cilindro, tá? Nós temos previsão legal de enchimento de cilindro na NR16. Trocar cilindro não tem, cara. Não tem trocar cilindro na NR16, cara. O que nós temos na NR16 é o enchimento. Desculpa. O enchimento do cilindro nós temos lá na NR16, se a exposição for permanente. Mas trocar cilindro na empilhadeira, cara, não tá na NR16. Ah, Thiago, mas jurisprudência, mas não sabe. Beleza, cara. Vamos pra jurisprudência? Então, vamos lá. Antes de ir pra jurisprudência. Essa jurisprudência atendeu o item, o parágrafo segundo do artigo 8º da CLT, onde que fala que súmulas e enunciados jurisprudenciais do TST e do TRT não podem criar obrigações ou restringir os direitos dos trabalhadores. Aí eu te pergunto, essa decisão judicial, essa súmula, essa jurisprudência, ela criou obrigação do trabalhador ou restringiu direitos do trabalhador? Onde que nós, como engenheiros ou técnicos em segurança ou médicos do trabalho, que seja, temos autonomia pra dizer que uma súmula ou jurisprudência criou uma obrigação ou restringiu uma obrigação do trabalhador? Cara, a gente não tem... Nós não temos base pra isso. Por isso que eu falo que isso é de caráter do advogado. É o advogado que tem que fazer essa análise e na justiça ele briga pra isso. Agora, no meu laudo, cara, eu não coloco nenhuma decisão judicial. Decisão judicial, não. Eu não coloco nenhuma súmula ou jurisprudência. E eu, particularmente, até eu desconheço. Nem sabia que tinha súmula ou jurisprudência em relação a isso, cara. Particularmente, nunca tinha nem visto, tá? Mas, cara, se não tem na NR16, eu não enquadro no meu laudo. A minha base é a NR16. Até porque, quem sou eu pra analisar a minha formação técnica não me dá base pra analisar súmulas ou jurisprudências, entendeu? Ok? Música Música Música